Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como bloquear as notificações do aplicativo Banco BMG no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11. Há duas formas de bloquear, de desativar as notificações do aplicativo BMG e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android. Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui pessoal, BMG está em ordem, está na letra B, está logo aqui, eu clico e aqui gente, eu venho aqui em cima em notificações, o meu já diz que está permitindo as notificações, tá? Para desativar, basta vir aqui em cima no canto direito na bolinha nesta faixa em azul onde está escrito notificações, eu clico e pronto, já bloqueei as notificações, tá? Vou ativá-las novamente somente para ensinar a segunda forma. Vou parar até iniciar do meu celular, clico e seguro firme no aplicativo BMG e venho aqui em cima neste ícone círculo, eu clico, venho novamente aqui em cima em notificações e venho aqui em cima no canto direito em exibir notificações, na bolinha eu clico e pronto, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica, até a próxima, tchau, tchau!